Olha, o primeiro ponto e fundamental é isso que você coloca, Fadula, a homologação. O que consiste essa homologação? Simplesmente o ministro Alexandre de Moraes, que não pode entrar no mérito, se era oportuna ou se não era oportuna, ele não pode entrar nisso, a polícia encaminhou isso, ele tinha que analisar aspectos formais, essa é a competência dele. Então, o primeiro aspecto, evidentemente, era da legitimidade. E ele homologou a polícia como tendo legitimidade, com base no quê? Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, com relação a esse ponto da homologação e aos demais, está perfeito, não tem nulidade alguma. Isso que agora se levanta, que a polícia não teria legitimidade, na realidade, o que faz o Aras, e está no meu artigo, que acabou de ser publicado no UOL, o que faz o Aras? Primeiro, ele esquece que o Brasil tem duas contribuições à justiça internacional, ou melhor, ao direito internacional. Uma se chama, e não está em jogo aqui, se chama mandado de segurança. É criação nossa. O Brasil é que criou e constituiu um mandado de segurança. O segundo, a segunda grande contribuição brasileira, chama-se inquérito policial. Onde a polícia fica na apuração, e essa é a regra, fica na apuração da autoria e da materialidade, para depois encaminhar tudo mastigadinho para o Ministério Público entrar ou não com a ação. É imidente que, pelo sistema constitucional brasileiro, quem fica na linha de frente, para os ouvintes entenderem, quem toma tiro, quem fica no risco, quem não fica na comodidade do gabinete, é a polícia. Nesse caso específico, é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, dos que o Supremo determinou, e que o Aras não fez absolutamente nada. Na prática, o chamar um inepto, um estranho a isso, para ter legitimidade para dizer que, não, isso é do Ministério Público. O que o Ministério Público fez nessa investigação, resposta, nada. Então, nós temos no nosso sistema um inquérito policial. Isso foi criado no Brasil, é coisa brasileira, coisa nossa, que é importante nesse contexto. Então, se nós temos um inquérito, se a Constituição legitima a autoridade de polícia judiciária, dá até um nome a ela, aí ela atua, não só com a polícia geral, mas como polícia judiciária. É evidente que no nosso sistema existe a legitimação da polícia. E o que o Aras faz, e está aí nesse artigo que eu escrevi, ele, que tem o hábito dos dois chapéus, eu chamo atenção para isso, Mônica, Josias, Fabiola, para o seguinte, o que ele faz? De bandeja, eu acho que esse é o último favor do Aras ao Bolsonaro. Ele fala, olha, eu vou pegar aqui, pinçar uma nulidade, e você usa ela para se fazer de vítima, para a sua mulher ir se enrolar na bandeira e aparecer com lágrimas de crocodilo. Então, esse é um favor. Agora, em razão disso, o que tem subliminarmente? Também tem um aceno para o Lula. Olha, sou eu o dono da bola do jogo, tá? Então, eu quero participar, a legitimação fica só para nós, com relação a isso, a esse tema de direito premial. Também, olha, mais para frente, você e o Supremo já decidiu, a última palavra no inquérito, se entra ou não entra com a ação, é da procuradora, é do Ministério Público. Então, eu sou aí o dono da bola, eu quero a bola inteira, metade da bola, mas está aqui o Lula, eu preciso ser mantido aqui, porque eu faço os dois chapéus, eu coloco um em favor de um, e o outro em favor do outro. Quer dizer, eu vou de acordo com o vento político, é isso que o Aras está pegando. Agora, ponto fundamental, é a legitimação da polícia federal, no caso, com polícia judiciária. A lembrar que o direito premial nasce no século XIX. Nos Estados Unidos, ele tem corpo de barganha, porque tudo era antes under the table, por baixo da mesa, por baixo do tapete, não, isso se tornou no mundo o direito premial importantíssimo, porque com tanta tecnologia, o crime tem tantas armas, que uma apuração pode levar 200 anos e não chegar a lugar nenhum. O que existe? A polícia não põe, para, olha, eu não consigo mais. No meu caso Bolsonaro, essa delação é sempre ampla, é um contrato de vontades. Se no contrato está, olha, o caso é só para vacina, é só para vacina, porque é um acordo de vontades. Mas essa aí não, essa é ampla, essa pode pegar Michele, pode pegar os comandantes do exército, aquele pessoal que deixava as maracas ali na frente e dava cobertura, esse pode pegar até o que irostra. Então é muito amplo isso, por quê? Porque o objetivo de uma delação é o objetivo da justiça, não deixar impunes os crimes e não punir inocentes. É aí que se tem que trabalhar. O resto é escapismos, é jogo de poder, e o quê? É se abrir um caminho para a impunidade para o direito dos poderosos e potentes. Poderosos e potentes precisam sempre ser enquadrados.